Se está o meu canal, bem-vindo ao canal César de Oliveira. Hoje com mais um vídeo aí, vou mostrar para vocês um serviço que eu estou fazendo aqui do meu carro. Vou dar um passe no volante da embreagem, no volante do motor, do Corsa 99 1.6. Vou tirar aqui pelo menos uns 4 décimos aqui, para a embreagem assentar bem. Eu estou trocando a embreagem, vou também dar um passe aqui, porque quando tira material aqui, tem que tirar embaixo também. Então vamos iniciar aí. Eu sei que o correto é na retífica, mas também dá para fazer no torno, porque ele não está com material tão duro. Então vamos lá. E o segredo é você dar o passe tirando um pouquinho o material. Vamos iniciar o vídeo aí. Estamos aqui na velocidade mínima do torno, em 70. Ferramenta nova. Vamos lá. Vamos engratar o carro aqui. Vamos usar um pouquinho de óleo para facilitar. Vocês vão ver que vai ficar zerado isso aqui. Então aí vocês vão acompanhar aí. Quando estiver terminando, vou mostrar mais um pouco depois. Demora um pouquinho, que tem que ir bem lento na baixa velocidade, porque é ferro fundido. Está alinhadinho, alinhei e fiz uma adaptação para poder prender no torno, que não dá para prender nas castanhas aqui atrás. Vou mostrar aqui para vocês. Não dá para prender aqui atrás. Então eu fiz essa adaptação com um cubo de roda. Mais uma outra peça ali para ficar certinho. Veja o alinhamento aqui. Está certinho o alinhamento aqui. Tirando o material aí de pouquinho, porque o material é bem duro, é ferro fundido. Vamos acompanhar o vídeo aí. Deixa eu só dar uma olhada como está saindo. Aqui é o material. Aqui, como está ficando. Aqui é o material preto. Aqui eu estou tirando. E ele vai ficar certinho. Tem que estar 100% certo para assentar a embreagem, porque ela tem distância. Então eu vou dar o primeiro passe aí. Depois eu vou dar mais um aqui. Colocando aqui 0,4 décimo. 0,04. Que no caso é 0,4 décimo aí. Aqui no ponto. Tem que ser com a velocidade baixa. Senão você queima a ferramenta e não faz a usinagem. Ela também afasta a ferramenta da peça. Ela joga para trás. Está travado aqui. Travou aqui. Deixo travado aqui. E aí vou ajustando por aqui. Está travado aqui para o carro não correr. Não se mover. Você tem que travar esse carro aqui porque a gente está trabalhando só aqui. Não precisa afastar para trás. Então eu controlo por aqui. Sendo um passezinho bem de leve o primeiro. Porque esse disco estava com a embreagem do carro 1.0. Então ele está marcado... Por isso estava marcado um pouco menos da metade. A embreagem dele é mais larga. A ferramenta quase não está nem pegando ali onde tem o desgaste. Que é onde começa a embreagem. Que estava a embreagem do carro 1.0. Ela é mais fina. O diâmetro externo é o mesmo. Mas o interno é menor. Da outra embreagem. Então por isso que eu tenho que dar um passe. Que eu vou colocar a embreagem correta. Toda vez que troca a embreagem é necessário fazer o... Ou dar um passe pelo menos. Ou mandar na retífica para retificar. Que é com aquela pedra que pode ser adaptada ao torno também. O esmeril. Vou tentar adiantar aqui. Como ela não está indo... Desengatar e vou até o final. O material não está pegando. Aí vou manual aqui até chegar aqui no final. Eu não preciso. Eu vou voltar lá para o início e dar o passe novamente. Deixa eu ver aqui a distância. Então pessoal. Vou dar mais um passe. Está vendo aí? Iniciando mais um passe. Que tirou bem pouquinho aqui. Como vocês podem ver. Então aqui está bem mais fundo. Ele está meio que cone. Quando engastou a embreagem. Que a embreagem estava só até aqui. Era a embreagem do carro 1.0. E a embreagem ela vem até aqui o final. Então vou iniciar um outro passo aqui. Já aumentei aqui 0,4 décimo. E agora a gente vai. O segundo passo é ir tirando pouco a pouco. Tem que ter paciência e tirar de pouquinho. Senão ele começa a jogar a ferramenta para fora. Porque o material vai endurecendo. E vai ficando umas tempra mais dura. Vocês vão ver que vai ficar zerado. Novo, novo vai ficar esse disco. Esse volante da embreagem. Disco não. Volante da embreagem. Como se fosse um disco. Se inscreve no canal aí. Deixa um gostei. E curte o vídeo aí. Toga mais um olhinho de corte. Para ajudar. Olha aí pessoal. Já adiantou bastante. Está vendo como eu aumentei a ferramenta. A vídeo. Olha lá. Estão vendo aí. Quanto está aumentando. Vou mostrar aqui para vocês. Ainda vou dar outro passo. Olha aí. Está vendo. Ainda. Como está ficando. Vai ficar certinho. Vamos iniciar. Aí vai até o final Ainda vou dar um passo final Vocês estão vendo que agora vai pegando até lá o final Vou adiantar um pouco o vídeo Para ficar tão longo Para vocês acompanharem Está alinhadinho tudo Deixa eu mostrar para vocês Por isso que tem que planear Olha a situação Deixa eu dar uma limpada aqui Está pegando ainda bem pouquinho Por isso que tem que retificar Para deixar certo Aqui está mais fundo Aqui está mais para cima Então eu vou ter que dar o passo Até chegar aqui e zerar esse material Vamos lá Até o final E aí vocês vão acompanhando O terceiro passe aqui Mas Já vai aí Em oito décimo Para poder tirar esse material Ainda não zerou lá Então vamos aí Novamente Já vai no terceiro passe aqui Olha aí Olha aí como é que está ficando Veja aqui Vou dar uma limpadinha aqui Olha lá como é que está ficando Mas tem partes Como ela estava muito imperfeita Está vendo Tem partes que ainda Precisa retificar Como aqui Ela vai ficar toda zerada Vamos dar mais um passe Estamos chegando aí Ao último passe Aqui no final Estão vendo aí Que a ferramenta grita bastante Seu material duro Eu vou mostrar Como vai ficar o resultado Chegamos no passe final Agora Vamos limpar Para ver como Que está A peça Agora usinou tudo E aí Eu vou ter que baixar A mesma altura O mesmo que eu tirei aqui Eu tenho que tirar aqui em cima Para dar a mesma distância Da embreagem Se não Você tem problema Deixa eu dar uma limpada aqui Para tirar os óleos Está vendo as marcas Quando o material fica mais duro Mas Não ficou alto relevo Essas manchas É onde é a parte do material mais duro Aqui Agora eu vou tirar em cima Está vendo aí Fica certinho Depois eu vou limpar E passar a lixa Vocês vão ver o resultado Aqui é só a mancha Mas não tem alto relevo Tirou tudo Dei o último passe Bem com a velocidade lenta Do carro E a velocidade De usinagem Tem que ser sempre a mínima Aqui eu estou com 70 RPM Agora a gente vai baixar aqui Vamos medir a altura aqui Com o paquímetro Para poder tirar ali Ela é 19,5 Que estava de altura aqui Essa era a altura Que estava aqui Mas não sei se porém Estava desgastado Se eu deixar um pouquinho mais alto A embreagem vai ter um pouquinho Mais de pressão Mas vou deixar da mesma altura Agora estamos dando um passo Na parte externa Estamos aí na parte externa Fazendo a usinagem Aí Velocidade baixa O material já é menos duro Para a gente finalizar Aí está O painel do torno Velocidade que eu estou usando Então vamos dar o passe aí Estou dando o passe aí Vai ficar com aproximadamente 19 milímetros Estou tirando aí 0,4 milímetros Agora Mas vai ficar zerado Então pessoal Aqui ó Já finalizado aqui ó Como vocês podem ver aqui ó Deu o passe aqui também Aqui Zerou o disco Agora eu vou passar uma lixinha Vou limpar ele Fazer a limpeza Vocês vão ver o que eu Utilizei aqui Para prender aqui também Está vendo aqui Os lugares de material Mais duro Não está com alto relevo Apenas a mancha Usinou bem Eu vou passar uma lixa Só para dar uma quebradinha Agora Vou aumentar a velocidade aqui Deixa eu afastar a ferramenta Aqui Agora eu vou passar uma lixinha Deixa eu tirar mais o excesso Aqui Passar uma lixinha Aqui Dentro Para ficar melhor Vou passar uma lixa 50 De aço Para aço Aqui ó Toma cuidado Bastante cuidado Com o fogo Vai dar uma melhorada Mais ainda Então agora Finalizando Com a lixa Aí pessoal Vou mostrar para vocês O resultado Agora Vamos ver o resultado Da peça Aqui Vamos limpar Para vocês Conferir Como é que ficou Após a lixa Zerada Ó Veja aí É um material Duro Você tem que ir Com cuidado Mas não tem nada De alto relevo Você passa uma lixinha Quebra Alguma coisinha Que ficar Igual na retífica Ou melhor Do que na retífica Né Ó Usinado 100% Aqui ó Também Aqui em cima Como vocês Podem ver Aqui ó E aí Tá aí Deixei com 19 19 19 e meio Que era a altura Que estava Aqui essa altura Essa altura Daqui Para cá Como vamos Conferir aí Ó Vamos conferir A altura Né Deixa eu pegar Mais aqui Aqui É melhor Aqui na altura Deixa eu travar Ele aqui Ele é chato Para Tem que pegar Exato Olha aí 19 e meio Aqui ó 19 milímetros E meio É o que A altura Que ficou É a altura Que estava Então estou pegando A mesma altura Ficou zerado O disco De novo E vou tirar Aqui Para mostrar Como eu Prendi Aqui Deixa eu Passar Aqui Aqui eu fiz Essa adaptação Porque é do É do meu carro Não é serviço Que eu faço Direto Então Tem um torno Aqui onde eu trabalho E aí eu estou Aproveitei Para fazer o serviço Pedi autorização Para fazer o serviço Aqui eu usei Um rolamento Para adaptar E aqui ó Essas peças Aqui para adaptar E aqui é um cubo Onde ele está Justinho Um cubo Com um rolamento Um cubo De um De um Coça Com um rolamento E mais Esse encosto Que está Encostado Aqui ó Para poder Dar o apoio Aqui onde vai O rolante Aqui ó Então usei Esse encosto Aqui que encosta Aqui certinho Aqui ó Ele pega por fora Então aqui Ficou centralizado Aqui E isso aqui Ficou aqui ó Com essa base Aí deu o encosto Certinho Essa peça Que eu tenho Usinada aqui Então eu fiz Essa adaptação Aí ó Com o parafuso Lá por trás Com a porca E prendi Que eu prendo Aqui nessa parte Aqui E aí E aí E aí Obrigado.